Êxodo capítulo 14 está inteiramente dedicado à narrativa do último confronto de Deus com o exército egípcio e sua consequente derrota e a milagrosa intervenção do poder divino ao abrir o mar vermelho e permitir que o povo de Israel passasse pelo meio do fundo do mar seco. A localização do acampamento dos israelitas, perto de Pi-Hairot, entre Migdol e o mar, é difícil de determinar hoje. Está claro que foi o lugar escolhido para fazer o faraó pensar que os israelitas estavam perdidos. A escolha desse caminho desafiava qualquer lógica humana. Deus colocou os israelitas a propósito em uma situação desesperadora desde o ponto de vista humano, uma situação na qual poderiam ser salvos somente por um milagre. Quando informaram ao faraó sobre a maneira aparentemente errada que Israel vagava, ele reagiu exatamente como havia feito sua vida toda. E então, o exército egípcio foi mobilizado, pois faraó ordenou preparar 600 dos melhores carros e um número incontável de outros. O rei planejou a reconquista de seus escravos em um esquema que seria comparável a uma superpotência em nossa era atual. Humanamente falando, os israelitas não tinham chance de salvação. Quando os israelitas perceberam que os egípcios estavam vindo atrás deles com terrível ameaça, eles ficaram com muito medo e clamaram a Jeová. Não era um pedido de salvação, mas uma reclamação, culpando Deus e seu mensageiro por colocá-los em tal situação. A fraqueza de sua fé tornou-se evidente. Moisés lhes disse que a responsabilidade dos israelitas nesta última batalha se resumia a três coisas. Moisés tinha que superar os seus medos, tinham que se manter firmes e tinham que observar cuidadosamente como o Senhor iria agir em seu favor. Então, Deus ordenou a Moisés que levantasse a sua vara e estendesse sua mão sobre o mar. Não parecia o suficiente para um ancião de oitenta anos levantar um cajado de madeira para enfrentar a situação. Mas por trás dessa mão humana e trêmula estava a mão poderosa daquele que mantém o universo e domina todas as leis da natureza. O nosso Deus. Ao Moisés estender a sua vara, Deus proveu uma rota de fuga segura para o povo através das águas divididas do mar. Quando os egípcios os seguiram, Moisés estendeu a mão novamente sobre o mar. Desta vez com consequências trágicas para Faraó e seus soldados. No início do confronto, Faraó declarou com desprezo Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Quem é o Senhor? Nesse momento, ele descobriu que Jeová é o único Deus Todo-Poderoso que deveria ser obedecido. O relato também destaca a mudança de atitude dos israelitas, da incredulidade e do medo diante da ameaça egípcia, para a fé e plena confiança no Senhor, diante da milagrosa libertação de Deus. E você? Qual a sua reação diante dos desafios? Fica com medo ou prefere confiar em Deus? Pensei nisso. Ótimo dia para todos nós!